Bom dia, aqui é Remo Noronha com mais uma aula de Física ou Matemática. Estamos aí no projeto de destruir a prova do CFO-CBMERGE de 2022, a famosa prova tão esperada feita pela Fundação Getúlio Vargas. Chegamos à questão 23 e essa daí diz o seguinte. Solange e Marcelo fazem parte do grupo de 10 pessoas, sorteiam duas pessoas desse grupo em sequência sem reposição. Possibilidade de Solange ser sorteada e Marcelo não ser sorteada de... Bem, tem o Solange, tem o Marcelo, tem a pessoa A, B, C, D, E, F, G, são sete notas musicais, Lá, C, D, O, então preciso de mais uma, H. São essas pessoas aí a serem sorteadas. Probabilidade é o que você tem que lhe é favorável, dividido pelo que é o total, né? Aqui as pessoas do grupo em sequência e sem reposição. Então isso aqui é fundamental pra gente entender que a ordem importa, porque Marcelo ser sorteado antes da Solange é diferente da Solange ser sorteada antes do Marcelo, né? Tem, digamos aí, um primeiro e um segundo prêmio, legal? Que são diferentes. Então o total, né, que a gente chama de espaço amostral, você vai ter 10 no seu primeiro quadrinho aqui, e no segundo, como não tem reposição 9, você tem 90 formas de sortear isso aí. Agora vamos fazer isso aqui pro meu favorável, né? Você quer que a Solange entre. Então a Solange entrando só pode ser uma coisa, só pode ser a Solange, legal? Mas não pode ser o Marcelo. Então você tem 8 formas de fazer isso aí, ó. A, B, C, D, é legal? As pessoas que, o restante, né? Não fala as pessoas que sobram. Então você tem 8 formas com a Solange em primeiro. A outra possibilidade é você sortear qualquer uma dessas 8 pessoas primeiro, e a Solange depois. Então mais 8. 8 e 8, 16, fazendo com que sua probabilidade seja 16 em 90. Você não deve encontrar isso aí, porque dá pra simplificar, né? Todo mundo é divisível por 2. Dá 8 em 45, que pode ser encontrado na letra A, de Anarquia, e não se fala mais nisso. Bem, aqui a gente tem aula todo santo dia. Deixa um like aí. Compartilha com os amigos que gostam do trabalho, com os inimigos que não gostam tanto assim. Mas principalmente, dá uma olhada lá no Drive, na descrição do canal, que tem um montão de recursos pra te ajudar. E no mais, aquele enorme abraço. Tá bom. Tchau. Tchau.